Sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem o vídeo de sua opinião que é muito importante para o canal. O assunto de hoje é polêmico, iremos abordar sobre o ritual macabro no Egito. Muitas coisas que estão acontecendo, é para nós, abrirmos os nossos olhos. Vamos lá a ressurreição, dos grandes faraós do Egito. Os faraós acreditavam em ressurreição, tanto que eles eram mumificados, e todos os seus pertences eram colocados com eles na tumba, eles acreditavam que iriam retornar um dia a essa terra. Esses grandes faraós seriam descendente, dos nifilins, Gênesis capítulo 6 relata sobre esses seres, onde os anjos caídos tiveram relacionamento com as filhas dos homens, e surgiu essa raça de gigantes. Sabemos que já existem projetos para clonagem, projetos para ressuscitar mortos, que recebeu o nome de Reanima, a empresa que está por detrás deste projeto e a Bioquark com sede na Filadélfia, nos Estados Unidos. Será que querem trazer os faraós da morte? Muitos filmes mostram que múmias voltam à vida, exemplo, o filme a múmia, o retorno da múmia e assim por diante. Toda aquela cerimônia ritualística, feita com muita riqueza, muito ouro, uma festa grandiosa, um culto aos grandes faraós, poderia ter ligação com o surgimento do anticristo que a Bíblia relata, não sabemos de onde ele surgirá, um mistério. Também por outro lado vemos que esse ritual com as múmias foi próximo à data que os israelitas comemoram a Páscoa, a saída deles do Egito, está relatado no livro do Êxodo, esse ritual pode ser uma afronta a Israel, ou existe um mistério maior por detrás de tudo isso que aconteceu no Egito, segredos ocultos. Todas as pessoas que fazem parte da nova ordem mundial, a elite privilegiadas, como eles se denomina. Será que essa elite, podem ser descendentes dos néfiles? Sabemos que esse pessoal tem muito conhecimento oculto, nesse ritual que aconteceu com as 22 múmias dos faraós vemos nitidamente, portais dimensionais, esses portais fazem alusão ao nosso mundo físico, para um outro mundo ou outra dimensão. Stargate, é um filme que mostra esses portais que se abrem uma passagem para outra dimensão. Existem outros filmes que mostram esses portais, eles sabem que isso é possível por isso vem tentando já faz algum tempo. Será que essa elite quer abrir algum portal para outra dimensão? Para que entidades malignas venham até o nosso mundo? Já existem esses portais, sim vamos a alguns exemplos, o CERN e um grande portal, as pirâmides do Egito, e um que me chama bastante atenção a grande torre que foi construída em Babel. Será que algo grandioso e poderoso está para acontecer? Sabemos que o sistema político, religioso, a mídia na grande maioria fazem parte de sociedades secretas. As agências espaciais afirmam que os objetos não identificados que aparecem no céu são naves, os ovnis. Sabemos que esses seres que eles falam que vêm de outro mundo, são demônios, espíritos malignos, podem ser os anjos caídos. A elite sabe disto. Nós vemos que em várias placas de barro no Egito, existem desenhos de naves, e em alguns monumentos também existem esses desenhos. Agora como esse povo antigo sabe a da existência de naves, portais, como tinham esse conhecimento, em alguns escritos antigos revelam que os anjos caídos, que passou toda essa tecnologia, até de teletransporte pelos portais, e outros conhecimentos ocultos. Sabemos que os monumentos antigos, estão alinhados entre si, como os antigos fizeram tudo isso é porque, falando em portais a Bíblia relata que uma besta surgirá do abismo, das profundezas, está relatado no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Também está na Bíblia que o anjo do abismo, Abaddon, irá sair do abismo, Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Essas entidades poderosas que a Bíblia mostra, estão aprisionados e serão soltos no tempo certo, mas a elite que libertar antes através desses portais, para eles vir para o nosso mundo antes do tempo determinado pelo Criador. No livro de Judas, versículo 6, está escrito, os anjos que não guardaram o seu principado, e deixaram a sua habitação, foram guardados na escuridão, em prisões eternas até vir o juízo daquele grande dia. Esses são os anjos caídos. Esses anjos caídos são malignos e têm uma única intenção, escravizar a humanidade, isto já aconteceu no passado, grandes impérios, grandes reinos eles dominavam e escravizavam, por trás desse homens que comandavam essas potências, estariam essas entidades malignas ditando as ordens. Será que hoje, pode ser assim como era no passado? Algo estranho e sinistro, quando estudamos o perfil desses líderes que tentaram dominar o mundo, chegamos a uma conclusão todos tinham um perfil diabólico. Em um futuro não distante, as grandes potências mundiais irão se unir para o reinado do anticristo. Hoje estamos passando por uma grande crise mundial econômica, e sem falar na área da saúde, uma praga sobre nós, nem o nome podemos falar para não sermos censurados. O sistema trabalha para a grande chegada do anticristo, o antimessias. Muitos segredos estão ocultos, que poucos têm o conhecimento. Não devemos temer, nada só confiar no nosso Criador. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos capítulo 125 versículo 1. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Gratidão.